Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio dos patos. Eu vou ter que colocar todos os patos para nadarem aqui e antes que eu coloque você tem que deixar o like. Vamos lá? Valendo! Um já foi, o outro, mais um, ok, e parou? Quem conseguiu deixar o like antes que eu colocasse os patinhos, venceu o desafio e vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou abrir esses super bonecos do Batman. Só que antes de começar, gostaria de pedir o like de vocês. Vou contar até três e você deixa o like aí, combinado? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal clicando no botão inscreva-se. E aqui eu tenho o Asa Noturna, que ele pode entrar nessa máquina, super máquina legal aqui, que ele se transforma e ele fica desse jeito aqui. E temos o Batman, que já está com essa super armadura, tem a super asa. Então, bora testar para ver como é que funciona, ok? Vou começar pelo Asa Noturna. Será que fica da hora essa super transformação? E será que eu também posso usar essa máquina aqui do Asa Noturna para colocar o Batman? Não, tu acha que sim? Eu acho que sim. É que eu acho que eles são do mesmo tamanho, né? Vamos lá. Está mostrando aqui como que funciona. Aqui eu vou já aprender a colocar ele dentro dessa super máquina. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Ah, tá. Tem que prender ele. Coloca o braço para trás. Então, deixa eu tirar, deixa eu salvar o Asa Noturna daqui. Vamos lá. Ah, ele é todo articulado. Que da hora. Eu sempre gosto de bonecos articulados, ó. Tem uma articulação aqui no braço. Dá para ver? No joelho. Na perna. E... Olha ele. E agora vamos pegar essa super engenhoca. É como se fosse um braço mecânico. É, né? Parece uma mochila jato com um braço mecânico. Agora eu tenho que aprender a colocar ele aqui, né? Tem que puxar essa... Tipo um capacete, uma máscara. Aí como ele tem um furo aqui atrás, ó. Dá para ver? Eu coloco ele aqui. Encaixa. Bem aqui. Aperta. Ok. Ele tem que segurar. Como se estivesse controlando. Deixa eu ver se eu consigo colocar certinho aqui. Encaixa. A mão nessa parte. Beleza. Agora a outra mão também aqui. Certo. Beleza. Já está encaixado. Agora. Está falando o que? Fecha. É assim. Opa. Agora sim, galera. E se eu apertar esse botão aqui. É isso? Ah, tem que colocar para trás. Meio que é assim. Eu não sei. É assim. Ah, tá. Entendi. Olha. Aí se eu apertar aqui. O que acontece? Ah, entendi. Vai para frente com super ataque. Legal. Ó, três, dois, um e... Ah, ficou muito legal. Ele se transformou em um simples boneco. Praticamente parecendo um mega robô, né? Eu gostei. Tu gostou? Gostei. Isso parece uma asa também, né? É, parece uma asa. Ela se fica assim. Aí você aperta e... Voa! Só que não. Ok. É um braço mecânico do asa noturna. Agora, vamos abrir o segundo boneco, que é o Batman mesmo, para mostrar a força da asa dele. Olha aqui o Batman. Ah, aqui tem tipo um negócio prendendo a asa. Deixa eu ver se eu consigo puxar. A asa também é toda articulada. Opa. Tirei. Vamos agora salvar o Batman daqui. Vai, vai. Prendendo aqui, eu não tenho. Aonde? Aqui, ó. Ah, verdade, ó. São dois elásticos. É só puxar. Puxa aqui. Ah, não. É um elástico gigante. E aqui temos o Batman. Se eu quiser tirar ele daqui, será que é só fazer isso? Ah, tá, ó. Puxa. Mesma coisa. Ele tem uma capa e também um furo atrás, que eu acho que dá para colocar no mesmo local. Agora, vamos colocar de volta nessa asa. Vai lá. Encaixa aqui. Você fica aqui. Fica assim. E como que faz para a asa mexer? Nossa, eu não sei como é que é. Ele tem que segurar aqui também, ó. Tem um lugar para segurar. Ah, sim, verdade, ó. Tem para segurar. É a mesma coisa. Mesmo mecanismo, igual aquele outro. Ele também tem um braço articulado. Você coloca o braço aqui. Controla a sua asa mecânica. Que eu estou me atrapalhando aqui com o Batman. Descobri, galera. É muito fácil. Tem um botão aqui gigante. Que é só você apertar aqui como se ele estivesse voando na sua mochila jato. E ativa as asas. Ó. E beleza. Agora vamos fazer a troca das máquinas. Vou tirar aqui o asa noturna desse robô. Vamos sair. Você só tem que tirar as mãos. O bom é que é tipo um silicone. Aí não tem perigo de puxar, né? Se agora sai daqui de dentro. Puxa. Puxei. Vamos tirar o Batman também. Sai, Batman. Eita. Quase que o Batman não sai. Ok. Agora vamos fazer a troca. O Batman vem para cá. Agora ver se isso vai dar certo. Se encaixa. Se os bonecos são do mesmo tamanho. Eita. Será que ele cabe aqui? O Batman não quer entrar aqui, galera. Quase que ele não entra. Se eu colocar mais para frente. Ah. Deu certo. Coube. Agora puxa o capacete. Ficou meio assim. Ok. Aí, galera. Temos o Batman meio bugado aqui. Que ele não entrou. Ele já está usando uma máscara. E colocar mais um capacete não dá certo, né? E agora vamos colocar o asa noturna aqui. Isso aqui eu acho que é tranquilo, né? Bora ver. É assim, né? Encaixa aqui. Coloca essa parte para cá. E eu acho que não dá não, ó. Ah, não deu. Deu certo. Pronto. Coloca o braço aqui. O braço aqui. E beleza. Ajeita a perna. Prontinho. Olha aí. Eu só queria colocar o Batman mais para cá. Não sei se é porque ele pode abaixar um pouco mais. E a gente coloca aqui a cabeça dele. Ah, pode ser. Eu que não encaixei direito, ó. Ah, tá. É porque eu acho que eles são bem compatíveis com todas as coisas, ó. Ficou certinho, não ficou? Certinho. Então pronto, galera. Opa. A batalha aqui. O super ataque. Vamos testar. O ataque do braço mecânico. Lá vai. Opa, agora o ataque da asa. Vamos ver se é forte também. Não sei se vai chegar aí, mas... É. Bem legal. E eu espero que vocês tenham gostado desses bonecos do Batman. Não esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho e tchau.